Essa é a ponteira, esse cara não perdeu seu poder, e eu amo você e amo a minha cancela e a minha fruta, então eu vou te ver, eu amo, e eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, né, eu vou te ver, eu vou te ver. Tchau. 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 Tchau.